O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei, senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Damir Luquezzi mais uma vez E nesse vídeo eu vou ensinar uma música bem bacana Que é a música Essa Tal Liberdade Do grupo Só Pra Contrariar, tá? Mas antes dê um curtir, dê um like, um joinha Compartilhe com seus amigos Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, tá bom? E as minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela Pra você poder acompanhar o nosso trabalho, ok? Então eu escolhi essa música por ser uma música Um clássico do samba, dos anos 90 E também por ter poucos acordes nela Então fica muito fácil de você pegar o tempo certinho E pegar a posição dos acordes E você toca ela inteira, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o tempo da batida Porque o tempo, na verdade, é o mais importante O tempo da troca de acordes Porque mesmo que você faça o acorde correto Se você trocar ele fora do tempo Ou um pouquinho depois do momento Ou um pouquinho antes A música fica errada Então a troca de acordes, o tempo Ele é primordial, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que é o tempo da batida, né? Tradicional de samba Com quatro tempos E com dois tempos também E vou mostrar os acordes da música E vou tocar um trechinho pra vocês verem, tá ok? Então primeiro eu vou falar sobre o tempo da execução da troca de acordes, tá? Então eu vou mostrar aqui o Mi maior Vou fazer Mi maior Trocando para o Sol sustenido menor, tá? Que já faz parte dessa música aí Então eu vou marcar aqui Uma batida inteira de samba e pagode Que corresponde a quatro tempos, tá? Então uma batida inteirinha De samba e pagode é quatro tempos Um, dois, três, quatro Essa batida tem que durar esse tempo Por exemplo assim, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então segurei uma batida inteira, tá ok? E agora eu vou dividir essa batida no meio Então ela vai ficar metade da batida de samba e pagode Que corresponde a dois tempos, tá? Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Então a troca de acordes agora aconteceu em dois tempos Então por que eu peço para treinar Tanto com quatro tempos Quanto com dois tempos Porque na maioria das músicas Aparece isso, né? Então você vai se deparar muito Com esse lance de trocar Quatro tempos, dois tempos Então tem música que faz essa variação constantemente E aí é importante que você esteja preparado, ok? Então eu vou mostrar para vocês agora Os acordes que vão fazer parte dessa música É muito simples É o Mi maior Sol sustenido menor Lá maior E Si com sétima Somente isso, tá? Então esses quatro acordes E é o seguinte Se você trocar esses acordes em dois tempos Você vai tocar a música inteira Então assim, segurando, né? Essa troca de acordes em dois tempos Você não erra Fazendo esses quatro acordes que eu mostrei agora Então vai ficar assim A música inteira vai ficar nesse sentido aqui Então eu vou tocar um trechinho dessa música Porque na verdade eu vou tocar um trecho Porque eu gosto que os meus alunos E as pessoas que me acompanham Corram atrás, tá? Então pega a cifra aqui na descrição desse vídeo Que você vai ser direcionado para o meu blog, né? O meu blog se chama Cifrasdesamba.com.br, ok? Aí você pega a cifra certinho E você começa a executar, ok? Então eu vou tocar um pedacinho Para vocês verem como é que fica essa música O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei, senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma doce paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me envolver todo em você Você é tudo o que eu queria Então vocês viram, é super simples, né? É só você trocar os acordes na meia batida Ou dois tempos da batida Que você toca ela inteirinha sem problema nenhum, ok? Então não se esqueça Vai lá no meu blog, aqui na descrição do vídeo O meu blog se chama cifrasdesamba.com.br Pega a cifra e começa a estudar essa música, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado De mais essa música, mais essa dica E até o próximo, valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti